Fala moçada, beleza? Joia, como é que você está? Moçada, hoje é o seguinte, hoje é um pepino dos grandes, olha aí, esse pneu aqui murchou, ali dentro do barracãozinho, e já não sabia o que que era e tal, aí eu falei, ah, só tirar né, os parafusos, tirar os parafusos ali, boa né, e já, e já colocar o, tirar o pneu, mandar arrumar, né, mas olha aí, no último parafuso, não solta, aí estou tentando cortar na solda, aí unificou a solda com a roda, agora está um pepino aí agora para resolver, era para ser simples, né, e se tornou, você vê, um simples parafuso, o que que se tornou, né, mas é assim mesmo, vamos tentar agora tirar essa caganeira ali de solda que eu fiz, para ver se não resolve isso aí, tem que arrumar hoje esse pneu, que eu tirei a carreta para fora, o tempo já mudou para chuva, está marcando chuva aí para amanhã já, para hoje à noite, então tem que arrumar isso aqui para guardar a carreta, e a carreta nós vamos usar agora no soja, né, que está com adubo em cima ainda, adubo do milho ficou aí, e esse adubo nós vamos usar no soja, e eu preciso guardar as carretas, eu preciso resolver isso aqui hoje, bora lá? Então um tempinho já que eu comprei essas lixadeirinhas pequenas, o que que acontece, a gente tem uma lixadeira aí que usa esse discão de corte grande, mas daí você vai usando, usando, cortando, e o disco fica desse tamanho, aí você não consegue usar esse disco aqui naquela lixadeira grande lá que nós temos, né, então daí eu comprei essa, já foi um tempinho que eu comprei, aí essa você consegue usar o disco menor, ó, você consegue usar o disco menor, e essas lixadeiras menor aqui, ó, é melhor de você usar, né, ó, não estou fazendo propaganda da marca aí, não estou ganhando nada, só estou mostrando aí o equipamento aí, que eu comprei, foi um tempinho já e chegou agora, não sei se é boa, né, foi a mais barata que eu encontrei, então, vamos, já vamos usar ela ali agora, Moçada, já montei ela, ó, pra vocês verem o disquinho agora, o que a grandona gastou, ó, deu certinho nela, que eu, aqui nós tem esse discão aí, ó, esse grandão, aí você vai cortando, cortando, ele fica assim, ó, daí não tem mal o que fazer, ou você joga fora, ou você tem uma dessa aqui pra você continuar utilizando, né, Moçada, o trem tá feio aqui, hein, não sai, vou ter que tirar o cubo fora, pra tentar sacar essa roda fora, ó, Lixei, cortei, não sai, não sai, não sai, como eu usei solda ali, é, deve ter unificado com a roda, aquela frestinha ali do parafuso e vou ter que tentar agora tirar ela aqui e bater com pino, alguma coisa, eu vou jogar esse, esse prisioneiro pra trás, porque a roda não vai sair, me tinha um arreto na borda da roda, hein, não vai sair, É um simples parafuso, um simples parafuso, por isso que vocês acham que mecânica é fácil, é barata, aí você chega com um negócio desse aqui pro cara, e o cara cobra um valor X lá, aí você fala, nossa mãe, pra que tudo isso, foi facinho de tirar, facinho? Tem aquele ditado, quem não tem as mães não entra não, né? Esse aqui tem trava-aranha? Tem. Enrolamento, vocês veem, moçada, é um simples pneu, era só tirar pra consertar, né? Já estamos mexendo com o cubo, meu amigo. Dizendo que ela vai sair com a campanha inteira. Saiu. É, louco. O pessoal que mexe com o cubo aí de caminhão, coloca um, tipo uma chapa de ferro com um pouco de óleo, aí o pneu escorrega, eu devia ter feito isso. Ó, moçada, saiu já, ó, e agora, vamos tentar bater pra baixo. Aí, agora, o pino ali, né, o parafuso é igual esse, ó, só, vamos tentar bater, né? Tentar bater ele pra baixo, aí. Aí, moçada, tá saindo, ó, miserável. Deixa eu conseguir. Aí, ó. Aí, ó. Moçada, se não fosse essa xadeirinha aí, eu ia tirar, mas não sei que jeito. Rapaz, um parafuso dá um serviço desse. Já vai dando quase meio-dia e eu achei que eu já ia estar pronto esse pneu pra me montar. E meio-dia, agora que eu consegui tirar ele da roda ali. Agora sai, né? Tirar o cubo fora. Tirar o cubo. Que trabalheira, hein? Por causa de um parafuso. O pneu eu consigo até desmontar aqui em casa e consertar a câmara de arce. Se caso for o furo. Mas, moçada, não adianta eu querer desmontar aqui em casa, porque se tiver um parafuso no pneu, um prego, alguma coisa, eu não tenho, né, os materiais, as ferramentas corretas pra mim consertar o pneu. Porque onde entrou o parafuso, precisa fazer um reparo, né, pra não entrar mais nada ali. Então não adianta eu desmontar, né, pra arrumar só a câmara, que se for algum material aí, algum objeto no pneu, eu tenho que levar no borracheiro pra ele fazer o conserto no pneu. O pneu é novo, ó. Pode ver, né? Colocou quanto não ia mexer, ó. É novinho o pneu. Novinho, ó. Mas, se entrou alguma coisa, lá ele vai saber, né, dele marca onde aqui tá o objeto e faz um reparo no pneu e conserta a câmara. Moçada, olha aí, ó. O que que tava me atentando. Ó, pra vocês verem até onde que eu cheguei, ó. Mas daí não resolvi, porque a beirada da porca é cônica e daí ela entra pra dentro. Então eu consegui cortar até aqui, ó. Vocês podem até ver aqui que tem a borda do parafuso. Daí tive que cortar pro lado de cima daí. Pensa bem, era só um pneu furado. Olha isso, ó. Moçada, tá carregadinho o pneu. Vou ter que almoçar aí, porque as coisas já vai ser no meio dia. Daí fecha pra almoço. Daí se eu precisar ir em oficina, em coisa pra pegar... Oficina não, em loja de peças, pegar câmara de ar, aqueles prisioneiros que eu vou ter que pegar. Eu vou ter que almoçar aí. Moçada, já tô de volta. Virou uma bola de neve o negócio ali, hein. Ó. Vou ter que trocar todos os prisioneiros, ó. Já comprei os prisioneiros novos. Não vai ter jeito. Teve três ali que saiu pesado, estragou a rosca. E um teve que cortar. Então não teve jeito. Ali foi os seis prisioneiros novos. E o pneu era isso aqui, ó. Ó, estourou o protetor. Esse tipo de pneu ali, ó. Ele usa protetor, né. Então, ó, estourou o protetor. E a câmara estourou. Cadê? Aqui, ó. Abriu uma brecha. Então, isso aqui não tem conserto. Aqui vai servir só pra borracha mesmo. Cortar ali pra usar aí na barraca. Então, vamos lá. Será que vai de boa? Que vai, né? Moçada já abatiu os prisioneiros novos Certinho Agora a gente monta por parte lá, né? Montamos o cubo primeiro, depois colocamos a campana Aí é só montar o pneu por último, né? Que é bem mais fácil do que nós tivemos que tirar Lá porque O prisioneiro não queria sair por decreto nenhum, né? Então já vou montar esse cubo primeira coisa Daí nós já ajusto também, porque tem a folga, né? Esse cubo aqui não pode apertar demais, nem ficar folgado, né? Tem que ter o ajuste da folga Esse aqui tem folga, moçada Ajustar O pessoal que mexe com o caminhão vai entender o que eu tô falando Esse eixo aqui é de caminhão Não pode ficar preso, tem que ficar com uma certa... Né, ó Uma certa folguinha Pouca coisa, mas tem que ficar Você não pode arrochar de... De prender não, porque... É um enrolamento que não aguenta Não sei se estão conseguindo ver, mas aqui tem uma porca, tá? Porca de encosto, hein? Pra nós... Ajustar agora Travar a outra contraporca Top Só põe a tampa, hein? Que boa Serviço finalizado Já apertei pro cabão de força aqui, ó E aquele grandão lá Aí ficou assim, ó Aí aqui foi onde eu tive que cortar, né? Todo aquele trabalho Os prisioneiros novos Mas moçada Não imaginava que ia dar esse trabalhão Que... Que deu, hein? Eu sabia que ia dar trabalho Porque ela tá carregada, né? Tá com os bags de... De adubo em cima Eu suspeitei que ia ser difícil de fazer, né? Mas não tanto E olha aí pra você ver, ó Os ferros derretidos Que eu cortei uma trantada na solda, né? Ó Mas tá aí, moçada Deu certo? Tá certinho Agora tá... Tá pronto de novo pra trabalhar Moçada, já é final da tarde É... Aqui finalizou Eu já até iniciei outro serviço ali Que é basicamente Resumir pra vocês É... Tô separando as embalagens de veneno vazia Pra levar Na empresa lá que a gente pega Pra quem não sabe Quando você Compra lá o defensivo Você é obrigado A devolver A embalagem vazia, tá? Lavar e devolver É o que eu tô fazendo ali Tô separando, né? É... Contando o total E separando As... Quanto que tem de 5 litros? De 1 litro? De 5? De 20? Pra fazer a contagem E fazer a devolução Então... Basicamente é isso, tá? Não vou mostrar em detalhes Mas... É isso que eu tô fazendo Aí eu coloco nos bags O papelão a gente separa E as vasilhas de plástico É devolvido É o que eu tô fazendo ali Tem muita colheita de milho Ainda acontecendo Então as filas ainda Continuam, persistem, tá? Eu tive hoje na cidade lá E deu pra ver É complicado Não tá fácil, tá? Não tá fácil É... Pessoal... Tem muitos produtores Que tem... Tá colhendo milho O trigo tá chegando Na hora de colher E ele não acabou nem o milho Então assim... É... Tá... Tá um caos Vamos torcer pra que dê certo, né? Pro pessoal colher Tudo certinho Tá marcando chuva Pra amanhã Ó o tempo já deu uma mudada Vocês podem ver ali Que já... Já fez Já mostrou um sinal de chuva ali Eu acredito que amanhã À tarde Já faça um sinal Bom de chuva aí No horizonte E temos aí Marcando, né? Uma semana de chuva E é... 20 15 30 milímetros Então quem tem trigo Pra colher Milho Tem que tirar da roça Né? Então não tá fácil Esse foi o vídeo Um abraço Até mais Fui!